Edema agudo pulmonar é o que? Emergência clínica. É emergência clínica. Você até pode pedir alguns exames, mas não dá tempo de esperar, viu? Não dá tempo de esperar. Ah, querido, então eu não posso pedir lá uma função renal, uma troponina, pedir um raio-x? Você pode, mas não dá tempo de esperar isso aqui para começar o tratamento, para iniciar as suas condutas para tratar o paciente. Isso é tão importante que vira um mandamento. Vamos lá. Não enrolarás com um paciente em franco edema agudo pulmonar, tá? Não vai enrolar, por quê? Se você enrolar muito, você sabe o desfecho. Intubação, parada, é terrível. E como chega o paciente na emergência? Clássico, você que já atendeu alguém em edema agudo de pulmão. O paciente chega assim, né? Putz, o que é isso, Akira? Ele chega se afogando no seco, tá? Tá lá. Vocês estão todos bem e ele tá lá. Nossa, o sudoreico, desesperado, tá se afogando no seco mesmo. Então, muita atenção, o paciente chega assim. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, então, vamos lá. Quadro clínico, clássico, clássico. As provas adoram cobrar essa espuma rosácea, que o paciente pode ter. Na prática é bem comum isso aqui, mas as provas gostam, porque é algo bem florido. Então, muita atenção. Tosse seca, vai ter uma transpiração importante, um adrenérgico na ligadão, vai tá suando, a pele vai tá fria, é claro que vai ter uma ansiedade, um desespero. Doutor, doutora, me ajuda, me ajuda, por favor, me ajuda. E nesse cenário aqui, não vai chegar pro paciente e falar, ah, tudo bem, deita aqui e fica deitado na maca, não. Ele não aguenta, vai piorar o paciente, tá? Deixa ele sentadinho, às vezes com a perna pendente, ele lá na maca, tranquilo, não vai querer deitar o paciente, que piora ele, tá? Muita atenção. Vamos lá. Outros achados clássicos. A pressão pode estar alta, a pressão pode estar baixa, a depender do quadro clínico que esse paciente tiver, tá bom? Muita atenção. Lembra que pacientes que têm insuficiência cardíaca importante, uma fração de gestão baixíssima, 15%, 18%, no geral, eles têm a pressão baixinha. E esse paciente descompensado pode também entrar em edema agudo pulmonar. Atenção. A saturação vai estar baixa, porque a troca gasosa vai estar terrível, vai estar péssima, não é? Pode ter congestão, edema de membro inferior, o macite, má perfusão periférica, os clássicos estertores crepitantes, bonito de auscutar, não é? Aqui, nossa, adoro, né? E aqui, né? Edema agudo de pulmão é igual estertor crepitante até os ápices, não é? Calma. Calma, tá? Muita calma pra não cair nessa pegadinha, hein? Muita atenção. Canetinha colorida na mão. Porque, ó, será que todo paciente com edema agudo pulmonar vai estar estertorando até a ápice? Aquele barulho bonito? Sim ou não? Para saber essa resposta, atenção com o que eu vou falar agora. Foi! Vamos lá. Muita atenção, porque nem sempre um paciente com edema agudo de pulmão vai estar estertorando até o ápice. Esse é o clássico, clássico, clássico. Mas, em pacientes mais crônicos, que tem uma insuficiência cardíaca mais crônica, começa a entrar água no pulmão, como se fosse entrar água no barquinho aqui, e temos um auxiliar. Em pacientes crônicos, o sistema linfático vai ajudar. É como se ele tivesse uma canequinha que fosse tirando a água. Porque em pacientes crônicos, o sistema linfático, ele se acostuma, se adapta, a drenar mais esse líquido em excesso que está nos pulmões. Então, muita atenção, porque pode sim existir edema agudo pulmonar, tá? E ter estertor, por exemplo, até terço médio. Ter estertor até a ápice é o pior dos cenários, mas não é uma obrigatoriedade. Então, nem sempre o paciente vai estar com água até o talo aqui. Às vezes, a água vai estar mais baixinha. E mesmo isso, não descaracteriza um edema agudo pulmonar. Show? Tranquilo? Beleza, aqui eu entendi que é importante. Percebi que eu não posso realmente enrolar. Posso pedir exame, mas não posso enrolar. Mas assim, que exame que eu posso pedir? Tá aqui um exemplo, né? Um eletrocardiograma. Vamos lá. Ver isquemia, arritmia, sobrecargas, bloqueios, que não é um coraçãozinho mais doente, não é? Vou até chegar mais perto pra dar um exemplo, tá bom? Fui. Olha só, clássico. Chega um paciente, tá? Edema agudo de pulmão. Você faz todas as condutas, tudo perfeito, lindo. Aí alguém pergunta, fez o eletro? Puts! Esqueci. Faz o eletro aí, passou lá três horas. Quatro horas com o paciente na sala de emergência. Você faz o eletro ter um belo de um supra de ST em parede anterior. E aí? Importante. Então, não esqueçam. Exames complementares são importantes, tá? Eletro sai rapidinho, dá pra fazer na hora, tá? Pode pedir outros exames? Pode. Mas não precisa esperar pra dar suas condutas. Mas lembra, eletro você faz e tem o resultado na hora, tá? Dá pra fazer. Atenção com o supra, atenção com a isquemia. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza.